Combate ao tráfico de drogas na cidade de Queimadas. Policiais militares com auxílio da Cadela Dori localizaram cerca de seis tabletes de maconha em uma área que onde funcionava um provável desmanche de motos ou badas. Também foram apreendidas porções de crack e cocaína que estavam escondidas nos cômodos de um imóvel, além de 24 munições de diversos calibres. Todo o material foi apresentado na delegacia de polícia da cidade de Queimadas, olha só, né? Mais um bote certo aí da nossa competente polícia. Toda vez que a bandidagem toma um prejuízo, claro, toda a sociedade aí é quem lucra.